Imagina que tinham animais também na casa, não é? Tínhamos. E tinham vacas? Tínhamos. Tínhamos cabras, tínhamos porcos e tínhamos vacas. Está lá o monte, está lá de habitações que eram do gado e que eram as nossas. O monte é um monte que ele não vai já estar a cair e não vai levar ninguém. Claro. E isso no campo é para cair tudo. Dos algarves, do monte dos algarves, que é a vagem grande, que é o marco. Estes montes que aí a dia já está tudo caído. A gente avalou do campo. O campo não vai ninguém. Não vai ninguém ao caralho, na zona. Não vai não. Estávamos a falar antes dos animais. O senhor falou vacas, porquinhos, algumas... E como chamavam, por exemplo, a cria da vaca quando é pequena? Claro, é um bezerro. Bezerro. Um bezerro. E lá na Espanha, quando são... Chamam de pequeninos. Sanchibes. Kicos. Kicos. São pequeninos. Chamam também um bezerrinho. Um bezerro. Um bezerro. Um bezerro. Calhar um bezerro. E lá é um bezerro. Um bezerro. E quando é grande? Já é um bezerro. Aham. Já é. Eu mesmo cá. Cá para nem agora os bezerrinhos, quando são pequenos, são bezerros. Mas depois cresce. Já se faz de novidos. Pronto. Faz os touros. O que é fêmea é fêmea e o que é macho é macho. O que é macho é macho. E utilizavam... Tinha boi escapados para o trabalho do campo? Para o arado, para os carros e isso? Então, isso tinha... Chamavam juntas de bois. Juntas de bois. Juntas de bois. Mas a gente não tinha bois, tinha vacas. Ah, era com vacas? Era com vacas com vacas. Travámos com elas. Tinha-me uma carreta, que se chamava uma carreta, um carro. Aham. É madeira. É madeira. Aquilo é tudo de madeira. Só a rota até que era um inferno. Mas era tudo de madeira. Aham. Então, e como colocavam em... Aquela coisa que colocam para... Uma tanga. Tanga. Uma tanga. Aqui no escoço. Uhum. E a gente... E lá na Espanha é outra coisa. Cá em Portugal era uma tanga. E lá em Espanha era um pau. Chamava um jugo. Um jugo. Onde... Um jugo. E aí... Você não sabe ali onde é a sociedade, não? Não. É aqui a pedra junta. Aí... Ah, que tem assim um... Um... O Demos. O Demos. E está ali no museu. Posto ali no preto. Quem vai... Vem. Está ali. É madeira. Ah, porque eu vou passar depois para ali. Mas... Vocês sentarem... É café. Mas é a sociedade. É logo ali. Tem uma... Tem uma coisa à frente. É só o... Não é... Não é naquela habitação. Por exemplo, esta é a habitação do café. E depois aqui está a porta. E aqui está a outra habitação. E aqui por cima na parede... Está lá. Se o senhor quiser ir de ver... Pode ir lá. Depois ou amanhã que vou estar por aqui também na... Na localidade... Passarei... Passarei lá. Perguntarei... Perguntarei pela canga. Ah, tá bom. E ovelhas? Tinham ovelhas também? Ah... Também. Tinham... Tínhamos ovelhas. Tínhamos. Uhum. O que é que as ovelhas foi agora no fim? Primeiro... Tivemos 10 vacas... E cabras... E... E suínos. E suínos. Agora, mais tarde... Era ovelhas. Mais tarde quem teve ovelhas só fui eu. Comer... Não sei... Mas foram morrendo. E aí fiquei com a casa. E depois eu... Moidei... Com a ovelha... Dava o meu trabalho. Uhum. Pois, não. Mas... Comumente tinha as ovelhas para a carne. É... E... Criava os veus. Um... Borrego... Chamam quando era pequeno... Borrego. É... Borrego também. É... E quando era grande? É... Borrego também mais. É... Chegando teri... 20 ou 30 kg. Vendoi no poa soga. Deu-os o barranco, te compro. Um... Uhum. E tenho um sobrinho. Não sei... Não conhece. Não tenho visto lá no... João Morel de... João Morel de Vegas. Este é o... Tem uma vagaria aqui. E... Borrego na Parra. Uhum. Borrego na Parra e lá tem o Rebaim de Ovidas. Uhum. Então, ainda hoje... Há alguma pessoa que tem... Que ainda trabalha no campo e tem animais... Mas não é como antes. Uhum. Não é como antes, não é? Uhum. No campo... Digo-lou... Se Deus não vai aqui... Quem trabalha hoje. Uhum. E... Vinha... A Lã. A Lã. Era os Tchiquiadas. Era a Lã. E vinham... Vinham pessoas para fazer esse trabalho ou eram os senhores que faziam? Não. Havia pessoas que se empregavam nisso. E vindo no meio de maio... Andavam... Quatro ou cinco homens... Juntos. E eu andava de monte em monte... A... Vou dizer a Tchiquia. Chamavam-lhe Tchiquia. Da Lã. e depois lá vendia-se. E era aproveitada para quê? Faziam mantas, cobertores, faziam o quê? Ah, para isto, lá na fecalenda, hoje é assim, compro-me, e depois ia para fazer a manta, então a gente comprou um boludão, uns que estão lá e outros que não estão, é para as roupas, é para as roupas. E quando as ovelhas estão todas juntinhas, como lhe chamam? É o rebanho. E se são cabras? É o rebanho de cabras. É rebanho também? Ah, tá. E a cabra, quando é pequena, a cria da cabra? É, a cabra cria o mesmo que a ovelha. E como lhe chamam? É o chibinho. Chibinho. Tá bom, tá bom. E quando é grande já é? Já é um chibu, quando é pequenino é um chibinho. Depois, grande, já é o nome de chibu, já tem 20 quilos, 30 quilos, 40, é o meu cobre-rego. Pronto, é a mesma borrego. O borrego, o borrego, ai borregos, o cotão deles não os vendem. Quando chegou a vender, aí já há borregos com 30 quilos e 40. Já é uma borrego. Já é uma borrego. Mas hoje, quer é melhor vender de carino, se vende é melhor. Pague-se melhor. É, a carne é melhor. Claro, claro, claro. Pois, são a caracaça. A caracaça. Porque é 20 quilos, a carne é melhor, com o borrego, 20 quilos. Pois. É, é. Pode ser. E a pessoa que guarda as cabras, como lhe chamam? É o canadeiro. E se forem ovelhas também? É o canadeiro. É o canadeiro. É o nome que eu dou é canadeiro. E o que é? E o que é? E o que é? O guarda-bácteta é vaqueiro. Pronto. O, porque é um produto que é cabreiro, chama-o o cabreiro. É cabreiro. E o, as ovelhas é o pastore. Ah, tá. É o pastore. Então é o vaqueiro, pastore e o cabreiro. Isso. Ah, tá, tá. Cada um tem o seu nome específico. Ah, tá bom, tá bom. E depois está o suíno. Que é o porco. Chamavam-o o porqueiro. Aham. Você também tinha? Também. Ele dava-o isso. Não é o porqueiro. Era porqueiro. E o porco quando é pequenino? É. Ou até quando é pequenino, a porco começa a crescer também. Não, se lhe ouvir. Viu-lhe a previsão? Uns veem pequeninos. A porco começam a crescer. Ah, raios. E quando são pequeninos, como lhe chamam? É um bacurinho. Bacurinho. Tá bom. E com aquele leite das cabras faziam queijo ou faziam alguma coisa? Das cabras e das ovelhas eram ordenhadas e vazias de queijo. E como chama? Onde tem o leite aquela parte? Cá atrás chamam do amorso. Ah, tá. É ali onde tem os tetos. Isso. Chamam do amorso. Então ordenhavam e com aquele leite... O que ordenhavam era assim. Era assim. Era assim. Punha-se ali uma vida. Uma vida. E a gente ia buscar as cabras. Estava um a ordenhar e outro ia buscar as cabras. E outro estava a ordenhar ali. Para uma vida. É. E como preparavam? Como faziam o queijo? O queijo... Havia uma coisa. Cá no campo. Tem os picos. Chamam uma cadeira. Cardeira que é o cardo. E aquilo. O cardo. Tem picos. Porque a cadeira é uma coisa que se cria assim. E no cípio. Ali é que se cria o cardo. E pôs... Há senhores sempre... Já diz. Vão com uma tesoura. E cortam aquela cabeça por cima. E aquilo é guardado para cardo. E aqui o cardo pôs dentro-se no olho. Um peixinho. O cardo aí numa vasilha. Não é verdade? Aham. E por dentro está saindo o molho hoje. E amanhã dentro está o seu leite. E o leite coelha. Com aquele molho do cardo? Coelha. Coelha. E já fica... Fica. Fica capaz de fazer o queijo. Aham. É... Fica capaz de fazer o queijo. Pronto. Interessante isso. Sim senhor. Tá bom. E outra coisa que eu queria perguntar também é... Imagino que o dia da matança era um dia muito importante no ano. Não é? É... Como era aquela matança? Matava-se o suíno. Matava-se o suíno. Matava-se o suíno. Tirava-se o trozinho. Depois o chorizo. Chamava-se o chão. O chão. O chão. O chão. Ele era enchido. E depois ia a joviné. A curar-lhe. Ia a joviné. A tripa de porco. A tripa. A tripa onde se enchia a carne do suíno era a tripa de vaca. É? É. A tripa de vaca era aproveitada para depois fazer os enchidos. Os enchidos desbotados. A gente lá no monte chegava a agotar quatro e cinco porcos. E eu parava já muito de vida por todo o ano. Carro e tozinho. Para os chefadores. Quando vinham a salvar e eram para os criados. E para a gente. Claro. Eram muitos. É. Eram muitos. É. E que... Naquele dia imagino que... De manhã cedo. Já matavam um porco. Não é? Era. Era de manhã cedo. Era de manhã cedo. Os medelões eram matadores. Matavam um porco. Depois se chama a gente. Ou já, já. Por favor. Mas tanto que não havia. Antes. Antigamente. Aí para as terras. As terras. Há algumas coisas. Que ressamam o giesta. E que arquejam. E que aquilo é que se... Se nos cavam os porcos. A queimar os cabelos. Ah, é. E após respava-se. Respava-se. E após então. Eles eram suspados. Era muito bem suspado. Muito bem lavado. Ficava branco. O couro ficava branco. Após abria-se o porco. Tirava-se as tripas. As tripas após eram lavadas. Serviam o PNG à carro do porco. Ainda. Porque você e de hoje. Vai aí o... Aí há alguma coisa que não me dá algo. A uma, ou mesmo assim. Você vê ali a... Vê a carro porque o chouriço dá qualidade. Não vê. E aquilo a entrada dele é cheiro de tripa de porco. Aí, aí. Sim, senhora. E que... Quando já estava tarde. Abriam. Tiravam as tripas. Lavavam. E depois... Depois... Que faziam? Cortavam para fazer uns enchidos? Ou... Para... A tranquila poder... Como é facto. A gente cortava. O que queria produtos. Tirava produtos. O que não queria. A carne era migada. Umas facas. Hoje há máquinas. E tem uma máquina para migar a carne. Ah, e sim. Tem aqui... Eu tenho a vista, sim. E antigamente não. Antigamente eram duas facas. E a gente via assim. E me agarrava a carne. E que tipos de enchidos? Que enchidos faziam? Ai... Várias... Coidades. Uhum. Fazia-se morcela. A morcela como é? A morcela é a gripe. Ah, essa é que leva sangue? Isso. Tá. Era a morcela. Era a morcela. Era o chouriço. Era a farneira. A farneira. Era a coisa maravilhinha ao porco. Era a farneira. Após está a morcela. Está o porzundo. Após está o lombo. Como você tem visto? Os lombos assim. Aí nestes mercados. E esses iam inteiros? Inteirinhos? Não se... Não. Os lombos eram sumigados. Os lombos... Os lombos eram assim. Eram assim. Após esta parte. Punho-se em cima nesta. E aquilo após era... Era tudo... Uma tripa. Uma tripa da banha de porco. É que os vestiam. Vestiam-nos. Faziam uma coisa. E aquilo era vestido. Após era o lado com o Cordelli. E a... Após ia... Ia a chuminei. Porque as batanças... Iam a chuminei. A curarem. E os... E os lombos... Os lombos eram assim. Pois... Aquilo era o melhor porco. Era... Era a melhor carne, não é? A carne de mais qualidade. Isso. Sim, senhor. E com isso... Comiam o ano inteiro, não é? Quer dizer... Durava... Quase para todo o ano. Isso. Era para todo o ano. Aqui depois... A carne ia... Ia a chuminei. Ia pôs o chouriço. O chouriço grosso. Caio ali no supermercado. Chouriço dalgado. E chouriço gordo. A gente lá o chouriço gordo. Metido em azeite. Sim. Conservava-se ali o ano. E aquele... O chouriço... Metido em azeite. É que... É que é bom. Aquilo é que é bom. Hoje não assisti a isso. Já ninguém faz. Não é assim. Hoje já não. Mesmo a carne antigamente... A carne antigamente é melhor que eu quero agora. Porque antigamente... O senhor nasceu... Nasceu... Sabe... Há-los aí. A carne era tudo... Era todos os sovinhos... Vermelhos. Vermelhos? Pois eram... Vermelhos. Há-los aí ainda hoje. E há o porco branco. Há-los do vinho branco. A carne do suvinho branco é uma carne que acaba do porco lentejano. Esse porco alentejano é o que chamo o senhor vermelho? Isso mesmo. É uma outra raça, digamos? Isso mesmo. E hoje as pessoas já não criam? Não criam. Mas por que? Eu vi que o porco alentejano, o que estava era muito tosinho. E o pessoal hoje o que quer é pedra, mas isso porco branco, a carne de porco branco é mais dura que o porco alentejano. É mais dura. Então as pessoas agora têm o porco branco porque dá mais rendamento econômico simplesmente? É. Tem menos gordura? E dieta, dieta menos gorduras, dieta menos tosinho e dieta mais febras. Porque é que hoje quer tosinho. Você sabe o que é tosinho? Sim, sim. Não é verdade? Sim. Agora, o pessoal quer é chorizo e é uma coisa de tosinho. E tosinho é pouco. Pois. Os médicos dizem que temos muito colesterol. É. 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 Mas o tosinho é bom. É um gosto. É bom. É bom. É bom. É bom. E quando cozinhavam, com o que faziam aqueles chorizos ou aquele tosinho? Era com grão de bico? Era com couve? Que comidas preparavam com aquilo? Pois. Pois. Aquilo era segundo e conforme. Quando se cozinha o almoço ou o jantar e apertava-se um chouriço ou dois daquiles. Ele pôs um chouriço e cozinha na panela. Na panela cozinha e depois quando dizíamos a comer o almoço ou o jantar, o chouriço era partido às talhadas. Uma talhada assim para cada um. Estava-se aqui um copo, aqui outro, cada um comia aquela tabela. Não era o que a gente queria. Aquele pedacinho. Sim. Claro. Tinha que durar o ano inteiro. É. Aquilo era dividido. Claro, claro. Aquele trocinho também era às talhadas. Cortava-se uma talhada, fazia-se assim e cada um comia o que o pertencia. É. 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 É.